A minha repassa valores, a escola com o conhecimento A sociedade que fortalece e o mundo ganha novo E agora? É de educação que eu preciso, cada dia e cada vez mais Pra poder brilhar no futuro, construindo um caminho de cada novo É de educação que eu preciso, cada dia e cada vez mais Pra poder brilhar no futuro, construindo um caminho de cada agora E é por isso que todos gostem, eu vou à escola buscando mais luz E busco mais empreendimento e batalhão Amando o mestre que me conduz De novo, e busco mais entendimento Por quê? Amando o mestre que me conduz Você sabe quando a gente fala a mão, na verdade não é só a mão É o espírito, é o corpo, porque a mão é elevada por nós Uma mão que sabe onde vai, teve o ato inteligente Teve a ação do corpo e teve o sentimento Amém